E o IDIARN prorrogou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O produtor terá um novo prazo para adquirir a vacina, imunizar e declarar o rebanho. Devido à pandemia, foi preciso prorrogar a campanha de imunização contra a febre aftosa. Com isso, o produtor terá o dia 15 deste mês de julho para adquirir a vacina e até o dia 15 de agosto para declarar o rebanho. Vale lembrar que, nesta etapa, a vacinação é obrigatória para os animais de todas as idades. Aconteceu um desabastecimento de vacina em todo o país, causado ainda pela pandemia. Então, com isso, os estados, principalmente do Nordeste, ficaram muito afetados com a falta do insumo aqui na região. Então, com base nisso, o IDIARN fez a sua solicitação, onde o Ministério da Agricultura prontamente nos atendeu e, assim, permitiu que nós pudéssemos prorrogar a nossa primeira etapa, essa que já tinha passado por uma mudança, que ela começou ao invés de maio, começamos já em junho. Mesmo assim, tivemos a aprovação do pleito por parte do Ministério. O município de Mossoró vacinou 4.242 animais dos pequenos criadores, que são aqueles com até 25 cabeças de gado. Neste caso, não haverá prorrogação. Agora, os criadores que não se encaixam nesse perfil é que ganham mais um prazo para vacinar. No estado do Rio Grande do Norte, um pouco mais de 30% do rebanho foi vacinado. A febre aftosa é um vírus que provoca febre e também aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais. O Rio Grande do Norte está livre da doença há mais de 20 anos e, para conseguir continuar nessa categoria, o rebanho precisa estar vacinado. Além de afetar diretamente a saúde dos animais, ela tem um forte impacto econômico. Então, essa é a importância do produtor continuar vacinando seus animais, declarando, mantendo o Rio Grande do Norte livre da febre aftosa com vacinação e só assim permitindo que nós continuemos inseridos dentro do grande plano estratégico do Ministério da Agricultura para no próximo ano, se Deus quiser, com o auxílio dos agricultores e dos criadores, nós possamos também elevar o nosso estado sanitário para livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinar.